A jornada de vida é impressionante, por tudo que você passou, por tudo que você fez, enfim, e da forma que você começou, contando aí do início da história. Meu pai sempre falando pra mim, pra mim estudar, eu estudei, eu fiz concurso pro Banéj, passei no Banéj, tive um, trabalhei no Banéj 15 anos, mas o Banéj me batizou, na época, e havia passado também no concurso da polícia, mas meu pai não deixou eu entrar na polícia, graças a Deus, na época, quando eu comecei a fazer o curso da polícia, que todo mundo queria entrar na polícia, meus amigos, fizemos 15 na minha rua, fizemos concurso, e desses 15, 10 passaram, e um deles foi eu, e eu comecei a disputar os campeonatos pela academia de polícia, aí o diretor lá, o doutor Vilarinho, falou assim, não, tu não vai fazer nem o, eu passei nas provas, não, tu não vai nem fazer o físico, não, você tá passou já, não sei o que, vai ficar aqui comigo. Meu pai descobriu lá minhas posturas, a minha inscrição já, me travou, falou assim, porra, tu tá maluco? Você é polícia? Porra, você tá no Banéj, Banéj ganha muito mais, antes eu fosse polícia, que eu tava até hoje trabalhando, né? Mas quando é que você sentiu que você vivia da luta, né? Porque essa tomada de decisão, né, de escolhas que a gente vai fazendo na vida, às vezes é difícil, né? Você vê, você tem uma família que puxa pra um lado, né, esse lado profissional, de você ter uma estabilidade, vai trabalhar num banco e, porra, você vai escolher uma coisa completamente diferente, num ambiente que é muito diferente, né, cara? Quem não vive isso, não tem noção, né? É, André, você falou uma coisa certa, né, cara? Quanto mais na nossa época, né, era muito difícil, você vivenciou isso, né, André? Tem quantos anos, André? Eu tenho 46. 46, né? Produmindo assim, de idade nossa, assim, é de 14 anos, né? Sim. 15 anos. Então, veja bem, 14 anos. Então, veja bem, cara, você passou por isso também, né? Você vivenciou isso, né, cara? Que era muito difícil você escolher. Você vivia da luta com o seu valor no começo, né? Você não ganhava nada, né? Você não ganhava praticamente nada, né? Não tinha dinheiro na mesa. Não tinha dinheiro na mesa. Principalmente na minha luta. Minha luta não tinha dinheiro na mesa, né? Era uma coisa assim que, porra, é difícil. E eu comecei a ver isso, cara, que foi uma coisa muito interessante. O meu banco tava privatizando. Tava privatizando, né, cara? E houve proposta do banco, eu continuava o banco, o banco seria outro banco, né? Eu continuaria, né? Ou então saia pelo PDV. Nessa época aí, né, houve um vacuzinho, né? Que chegou um japonês. Olha que vida. A vida é muito engraçada, né? O Miura, e ele ia lá no Carso, né? O Marcelo Bertolucci, que é o nosso delegado, o nosso, pô, um grande amigo meu. Acho que é grossa de luta, é um faixa preta. Pô, meu irmão, querido. Pegou o japonês e falou assim, o que você quer? Não sei o que. Comecei a conversar com ele. Ele falou assim, ah, que eu vou lá no Carso, não sei o que, blá, blá, blá. Que eu quero fazer uns contratos pra lutar. Ah, tem uns caras bons também. Tem o Hugo Duarte, não sei o que. E o japonês foi lá em casa antes e fez o contrato comigo na época, né? Fechou comigo dois mil dólares por mês e fazia três lutas no Japão e mais três seminários. Então, mês e mês eu tava indo no Japão. Então, eu aceitei. Isso pra você foi tipo o início da sua carreira profissional de luta? Foi ali que você sentiu que, porra, o negócio, meu irmão, pode ficar sério? Eu senti, veja bem, cara, você tem que ter a noção de quê? Eu fui criando em meio de uma família tradicional, família estruturada, né, cara? E eu achei, eu comecei a trabalhar muito cedo já, né? Eu sempre quis trabalhar cedo pra ter minha renda, né? Não ficar dependendo de mesada de pai, né? Pra me libertar, né? Meu pai, pelo contrário, meus pais me deram tudo que você possa imaginar na vida, cara. Me deu estrutura, me deu família, me deu, entendeu? E... E essa é uma formação, a gente tava falando isso também aqui antes, é uma formação muito importante, né, cara? A família e a sua formação como base pra sua vida é muito importante. É, a formação é muito importante. Eu tenho uma mulher maravilhosa, minha mulher é gaúcha, maravilhosa. Tenho duas filhas, uma tá na Itália, e a outra pequenininha tá aqui no Brasil, tá comigo, né, cara? Então, porra, família é primordial, né? E aconteceu o quê? Eu fiquei naquele... Olha, eu vou te contar, eu fiquei naquela paranoia, porra, vou no voo, vou no voo, e eu falei assim, vambora, vambora, vamos tentar, meu irmão, sempre quis fazer isso e fui. Foi, senti o... É, senti, saí pelo PDV, né? E fiquei nessa novela há três anos no Japão, né? Consegui me estruturar, né, cara? E viajei o mundo todo, comecei a viajar o mundo todo e comecei a viver da luta. Viver da luta, né? Que naquele tempo, é a coisa mais engraçada, né? Naquele tempo, ninguém sabia o que era Vale Tudo. Juro pro Deus. Não tinha, né? Não tinha, ninguém sabia o que era Vale Tudo. Vale Tudo não existia aqui no Brasil, né, cara? Aquela coisa assim que, entendeu? É o que eu falo pra você, nós temos que dar muito valor a isso, que nós começamos isso, né? Nós começamos esse movimento. Começamos esse movimento. Hoje esse movimento é fortíssimo no mundo. Fortíssimo, fortíssimo. Virou um negócio de bilhão. Bilhão. De dólares. E, infelizmente, né, as pessoas, né, cara, não dão o valor que tem dado, que tem que se dar, né? O valor, a nossa origem. O Vale Tudo é brasileiro. O Vale Tudo é... Eles mudam de nome, né? Bom, o nome... Sim. É, M&M. É, M&M, não sei o que. M&M é o cacete, porra. É, Luta Livre. É, vale tudo, cara. Isso aqui é nosso. Nosso, porra. Nossos antepassados, né? O Carso, o Waldemar, o Ivan Gomes, né? Subiram várias vezes, né, cara? Sim. O Cris, né? Porra, subiram várias vezes, né, cara? No ringue, né? Defendendo nossa bandeira, né, cara? Tem até o... Esse rapaz da Luta Livre também, que fez também o... Como é o nome aquele rapaz da Luta Livre? Ah, fugiu agora, tá? Então, bom, o Fausto Brunossilha também subiu no ringue também, entendeu? O... 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 A primeira luta que eu fui ver com 14 anos foi o João Ricardo, cara. Eu fui ver... O Fausto Brunossilha me pegou pelo braço e me botou assim, ó. Você vai ver o vale tudo agora. Viu o João Ricardo saindo na porrada, cara. Porra, aquilo pra mim foi determinante, cara. Eu quero fazer esse negócio. 14 anos no América, cara. Porra, foi uma coisa fantástica, né, cara? Então, porra... Abriu o caminho pra mim, entendeu? E eu comecei a fazer. Mas o medo, né, cara? O medo, será que vai dar certo, não vai dar certo? E incorporou, né? Incorporou aquilo e foi embora, né? É muito bom você viajar, né? Você começar a mostrar sua arte fora, né, cara? É muito bom você viajar, né? 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 Obrigado.